Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que está presente hoje, secretários e funcionários da Secretaria de Educação. Primeiro, já aproveitando a presença do secretário e também da equipe da Secretaria de Educação, eu quero parabenizar que hoje é o dia do diretor de escola. Antes de falar do diretor de escola, primeiro eu queria confirmar que a imprensa divulgou que a partir de segunda eu estaria de licença por 30 dias. Eu vou mesmo sair, mas até está aqui o suplente. Nós estamos fazendo isso, o partido faz por ano, a gente dá 30 dias para que um suplente também assuma 30 dias. Estou pedindo licença, sem remuneração, para dar oportunidade para um suplente vir também 30 dias aqui na Câmara. E realmente foi divulgado que era a segunda, mas eu queria dizer a todos os meios de comunicação que o nosso suplente está ainda arrumando toda a documentação. E daí devo sair, o vereador Jair, talvez na quinta-feira, que até lá o senhor Norbert já está com toda a documentação aí, que sempre demora um pouco, e daí a gente dá 30 dias para ele. Como eu estava falando antes, aproveitando a presença dos funcionários e da secretaria, eu vou ler uma pequena mensagem para parabenizar o diretor e os professores que muito batalham nas escolas. E como hoje é o dia 12, é o dia do diretor escolar. O diretor de escola é, acima de tudo, um educador. Como tal, deve estar atento às consequências educativas de suas decisões e atos administrativos, pois esses repercutem na forma profunda e nem sempre aparente na formação dos alunos. O diretor de escola é o profissional responsável por manter a instituição funcionando corretamente. Ele deve se certificar de que os funcionários trabalhem de forma correta. É a pessoa mais importante dentro de uma escola, além de manter o funcionamento normal. Deve também se preocupar em criar projetos e maneiras que melhorem o aprendizado de seus alunos. Neste dia, nós da Câmara Municipal de Vereadores de Jaraguá do Sul, queremos externar nossos agradecimentos e parabenizá-los por sua excelente atuação, auxiliando na educação integral, alma, corpo e mente de milhares de crianças e jovens do mundo todo, contribuindo assim para a construção de um mundo bem melhor. Parabéns a todos os diretores pelo seu dia. Obrigado. 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 Obrigado.